Pois bem, e de novo a ANS encareceu os planos de saúde todo com medidas absurdas e imposições autoritárias. Vamos entender essa notícia ruim sobre o plano de saúde que saiu aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Tainan, Sunga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia, eu acho muito engraçado isso, o pessoal da notícia é como se fosse uma coisa positiva. Olha só, planos de saúde deverão cobrir sessões ilimitadas de fisioterapia e outros. E aí disse agora, não, que a ANS, agora protegendo você, meu pobre coitado usuário de plano de saúde, ela determinou que os planos de saúde serão obrigados a cobrir sessões ilimitadas de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia. Não, porque os pacientes queriam isso e coisa e tal. Agora, qual que é o problema dessa história? De onde é que vai vir esse dinheiro? O plano de saúde é uma empresa privada. Então, naturalmente, o que vai acontecer com isso daqui? Você vai ter um aumento do valor dos planos de saúde. Vai ficar mais caro o plano de saúde. Não tem outra alternativa. E aí, o que vai acontecer? Em troca de alguns pacientes que realmente se beneficiariam disso daí, tem gente que, eu entendo, precisa mesmo de muitas sessões de fisioterapia e coisa e tal, essas pessoas vão se beneficiar em troca disso todos os outros. As outras pessoas que compram planos de saúde, que usam planos de saúde, as empresas que pagam planos de saúde para os seus funcionários, todas elas vão passar a pagar mais caro por conta disso. E aí, é aquilo que eu falo para vocês. Qual que é o grande problema dessa história? Quem é que tem mais razão aqui? A pessoa que precisa ou todo mundo que quer pagar menos, que não quer pagar por essa coisa aí? Se você deixasse o mercado livre e aberto, isso se resolveria facilmente. No final das contas, se houver uma demanda muito grande por planos de saúde com números ilimitados de sessões, naturalmente isso surgiria no mercado e as pessoas contratariam esse serviço, porque é um serviço que interessa a todo mundo. Então, no final das contas, é uma coisa positiva. Mas, como não surge isso no mercado, indica que não, que a INES está tomando a decisão antieconômica. Ela está cobrando mais caro de todo mundo que não usa isso por conta de uma minoria que usa para poder dizer que está fazendo alguma coisa, mas ela está fazendo alguma coisa por essa minoria que usa esse tipo de serviço. A maior parte das pessoas vai estar só pagando mais caro sem precisar isso. E é assim que funciona. É dessa forma que os planos de saúde no Brasil praticamente deixaram de existir. As empresas simplesmente não conseguem competir com esse tipo de exigência descabida da INES, justamente porque a INES não tem nenhum pensamento de livre mercado, não se preocupa com o equilíbrio do mercado. Deixa as empresas no mercado, quanto mais empresas melhor, de forma que, havendo muitas empresas, havendo muita competição, vão surgir aquelas empresas no nicho esperado de cada pessoa. Se você tem um nicho maior para terapias desse tipo, você contrata esse tipo de plano de saúde. Vai sair mais caro para você, mas em compensação, você não está obrigando outras pessoas a pagar por aquilo que só você quer. Por outro lado, as outras pessoas vão continuar tendo acesso a um plano de saúde razoável, com um preço razoável, sendo que elas não usam esse tipo de coisa. Então, repara como é que esse tipo de ação governamental só encarece o plano de saúde sem absolutamente nenhuma necessidade. Aí você vai falar assim, ah, mas no final das contas, a empresa de plano de saúde não pode aumentar o preço, porque a INES também proíbe o preço. É exatamente por isso que sumiram os planos de saúde todos aqui no Brasil. Só existe hoje o plano de saúde para empresas. Por quê? Porque no caso de empresas, elas podem subir o preço. A empresa está pagando mais caro, mais dia menos dia, e a sua empresa vai ser obrigada a trocar o plano de saúde bom que ela tem hoje por um outro mais barato, porque os planos ficaram mais caros exatamente porque a INES ficou inventando moda. A INES quer ter aquela ideia de não, porque o cliente tem direito a tudo. A empresa é um capitalista malvadão que tem que dar tudo o que o cliente quiser. Isso é simplesmente um erro, porque isso não se equilibra. O ideal é você deixar o mercado agir. pelo mercado, é lógico, quem ganha dinheiro, a empresa que lucra, é aquela empresa que oferece o produto que as pessoas querem comprar pelo preço que elas querem comprar. É isso que dá lucro. No momento que você cria um mercado em que o governo determina o que você vai vender, por qual preço você vai vender, coisa e tal, isso não existe. Isso é um mercado impossível. Isso acaba gerando produtos de péssima qualidade, dificuldade de você contratar plano de saúde. Tenta contratar um plano de saúde hoje no Brasil para você ver se você consegue. Por quê? Por causa desse tipo de ingerência da INES. Por outro lado, para que existe a INES? Não precisava nem existir essa porcaria. Porque se você vai confiar no mercado para regular os planos de saúde, você tira a INES. O objetivo da INES é justamente fazer política, gerar esse tipo de manchete bonitinha. Ah não, agora os planos vão cobrir tudo. Olha que maravilha. Criamos riqueza do ar. Os planos agora vão cobrir tudo sem ninguém pagar por isso. O ponto que eles não mostram nisso é que sim, você vai pagar por isso. De uma forma ou de outra, você vai acabar pagando por essa brincadeira. Sendo que a maior parte das pessoas não usa. Eu sei que tem gente que usa. Eu sei que tem gente que precisa. Mas a maior parte das pessoas não. Ah, mas como é que resolve o problema das pessoas que precisam? Meu amigo, se você precisa, você paga pelo que você precisa. Injusto é você exigir que outras pessoas paguem por aquilo que você está precisando. O caso é clássico. Se você está forçando outras pessoas a pagar por algo, é realmente você estar errado nessa história. Então, o princípio do plano de saúde qual que é? É o princípio da incerteza. Em tese, ninguém precisa de saúde, o plano de saúde. A maior parte das pessoas é saudável, a maior parte da vida. Mas existe sempre o risco de você ter um problema e precisar, de repente, quebrar uma perna, ser atropelado, ter uma doença grave. E daí precisar fazer algum tipo de ação que vai custar mais caro. E nessa situação, o plano de saúde faz sentido. Por quê? Porque é a ideia do seguro em grupo. É aquela situação que, para uma pessoa só, seria muito caro. Mas como a coisa é estatisticamente homogênea na sociedade, uma pessoa, se você quer se garantir que você vai ter dinheiro se precisar de uma cirurgia muito cara, a única forma de você fazer isso seria você ter esse dinheiro guardado numa conta. Ter lá uma reserva enorme. É uma possibilidade também. Tem gente muito rica que faz isso. Ao invés de contratar plano de saúde, simplesmente deixa uma grana lá no banco, pronta para ser usada, caso precise. É uma alternativa. Seguro de carro, tem gente que faz isso também. Ah, se eu for roubar do meu carro, o que eu faço? Eu pego o dinheiro da conta e compro outro. Pronto, não tem problema. Você não precisa fazer seguro. A questão é muito mais eficiente você lembrar que, num grupo de 100 pessoas, vai ser uma pessoa que vai precisar de um tratamento médico caro. Então, aquelas 100 pessoas pagam o seguro, que é um valor mais baixo, e aquela pessoa que usar o seguro banca ela. Mas lembra, no final, é isso daí. É você com um pool de outras pessoas. A empresa só administra esse pool do seguro, esse conjunto de pessoas que está contribuindo para fazer uma poupança grandona, que aquela pessoa que precisar vai usar. No momento que o governo começa a falar, ah, não, mas para isso aqui tem que dar esse dinheiro também. Ah, para isso aqui tem que dar esse dinheiro também. Essa poupança começa a cair. Quando você precisar, está arriscado não ter para você. Então, o que os planos de saúde fazem nesse caso? Eles aumentam a contribuição mensal para poder recompor esse custo todo do grupo que está sendo atendido. Então, eu vejo o pessoal aí achando, não, porque tem que ter... Ah, não, o plano de saúde tem que atender isso, tem que atender aquilo, tem que chamar, tem que pagar isso, pagar aquilo, tem que ter um rol infinito de doenças para cobrir. O que é um absurdo. Simplesmente daí não faz sentido o plano de saúde. Não tem lógica. A lógica do plano de saúde é a socialização do custo do tratamento. Se você bota que o tratamento é infinito, o custo do tratamento é infinito, vai ser a parcela infinita para todo mundo. Não tem jeito, não tem como funcionar esse tipo de serviço aqui, né? É uma idiotice sem tamanho. Ah, mas quem está precisando? Olha só, lembra, seguro não vai garantir 100% de nada. O mundo é um lugar inseguro pra caramba. Ninguém tem garantia de nada 100%. Você tem garantia até um ponto. A partir dali, meu amigo, eu lamento muito, não tem garantia nenhuma. E se você acha que o SUS resolve isso... Ah, não, se você não cobrir no plano, eu vou para o SUS. Pensa de novo, meu amigo. O SUS também não cobre, não. A maior parte das coisas, aliás, muito menos do que o plano de saúde. Se você for tentar fazer no SUS, você vai ficar esperando 200 anos, vai morrer na fila e não vai ser atendido. O SUS, ao contrário, é um plano de saúde muito mal gerido, mas muito mal gerido mesmo. Em que você paga muito caro pelo SUS. Sim, você paga muito caro. É que você não paga mensalidade do SUS. Você paga isso em impostos. Em tudo que você compra. Comida, bebida, carro, gasolina, tudo isso. Esses impostos todos. Uma grande parte disso vai para o SUS. E o SUS, no final das contas, quando você precisa, você não pode usar. Então, é o pior plano de saúde do mundo. Que você paga, paga caro, e não consegue usar em momento algum. O máximo que você consegue é tomar vacina no posto do SUS. Isso você consegue. Mas fora isso, mais nada você consegue no SUS. Então, isso aqui é um absurdo completo. É por causa desse tipo de medida idiota, sem sentido, sem pensar no mercado como um todo, que acaba transformando o mercado de planos de saúde no Brasil numa situação tão ruim como está hoje. É muito difícil você fazer um plano. É muito caro você fazer um plano. Por que é caro fazer um plano? Justamente porque o governo insiste que tudo tem que estar no plano. Se tudo tem que estar no plano, vai ficar caro. Não tem como evitar isso. O ideal seria deixar o mercado decidir. A maior parte das pessoas se sentiria muito bem aceitando um plano por um risco médio, sabendo que existe a chance de dar uma merda grande e esse plano não me atender? É, existe. Sempre existe. Mas, aliás, existe em qualquer situação. A própria medicina tem um limite. Dependendo do tamanho da doença que você tenha, do problema que você tenha, eu lamento te informar, meu amigo, não vai ter medicina que vai dar jeito em você, não. Tem um monte de doença mortal por aí. Então, é sempre uma questão de até que nível de risco você está disposto a surgir. O problema é, na cabeça do político, ele quer vender a gestão dele como uma garantia de coisa. E garantias não existem na vida. Fica com essa ideia de que, não, os planos de saúde não podem mais limitar isso. Aqueles capitalistas malvadões vão ter que pagar pra você. Não, você está cobrando isso dos outros associados do plano de saúde. Eles que estão pagando mais agora pra você usar essa coisa que você quer. Esse psicólogo, fonaudiólogo e coisa e tal. E, tanto é assim que, sabe quem é que faz o lobby por isso daqui? Nem são clientes. São os próprios médicos. Porque os médicos que querem, né? Pra eles é uma maravilha. Eles recebem dinheiro das consultas que eles fazem com o plano de saúde. Então, esse pessoal que faz o lobby tipicamente pra inclusão desse tipo de coisa de consultas indefinidas, ilimitadas e coisa e tal. É uma tristeza isso. Infelizmente, enquanto houver governo, nunca haverá um livre mercado de fato. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.